A pessoa abre a live e aparece alguém pelado, assim... Você viu o Justin Bieber fazendo a live e aparecendo a moça, digamos que... No banheiro, né? Não, ela tá na cama dela. Não sei, minha mulher comentou comigo, mas eu não cheguei a ver. Tá ela assim no cantinho, daqui a pouco ela tenta sair, assim, ó. Eu vi um de uma menina, que ela libera a live, assim... Aí tem um cara com... Aí vem um gordinho. Aí cupito de fora. Então é uma coisa que... Você tá falando desse negócio de internet. Ah, não sei mexer, não sei mexer. Você que é da internet, do mundo da internet, você se sente meio na obrigação de saber todos os memes que estão acontecendo, todas as... Quem são os novos talentos da internet, do YouTube, das porra toda? Ou você fala fora? Pô, eu me cobro muito, porque antigamente o que eu fazia? Eu ficava... Eu consumia muito YouTube. Eu via o dia inteiro. Então eu produzia e consumia muito. Hoje em dia eu consumo muito pouco. E eu precisava voltar pra me atualizar, pra entender. Porque assim, o formato que eu faço... O que aconteceu pra você parar de usar? Eu também não sei. Eu acho que vai ficando velho, vai enjoando. Será que vai ficando velho, vai migrando pra Netflix? Vai migrando pra Amazon? Essas coisas assim? Eu também não sou muito de série, porque eu tenho medo de perder a vida vendo série, né? Eu sou assim com videogame. Eu sou assim com videogame. Videogame, eu também... Eu não sei. Eu tô com 27 anos, eu tô parecendo que tô com 50. Eu tô ficando ranzinza. Videogame, eu ligo, eu fico revoltado. Eu quero girar o controle de raiva, eu quero destruir, porque eu perdi. Eu sou muito competitivo no videogame. Eu era sempre com 7 anos. Eu quebrava a sua jornada de parede. Aí depois chorava porque não tinha mais controle. Um imbecil totalmente. Não, mas eu não me sinto na obrigação de saber tudo, não. Até porque é muito difícil atualizar hoje em dia. É muita coisa. Mas você acha que tem mais gente boa, mais gente ruim, tem mais gente, tem mais de tudo um pouco? Você sente alguma mudança, assim? Tem mais gente e eu acho que abriu espaço pra um nicho muito maior, né? Antigamente era só tonar. Eu acho que eu devo ter sido o quinto youtuber do Brasil. Acho que foi Ronald Rios, Felipe Neto, PC Siqueira, Cauem Moura, Castanhari, depois veio eu. Acho que sei lá, chutando por cima, assim. Sei, sei. E naquela época era o quê? Vlog, 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 vlog. Todo mundo fazia vlog. Hoje tem canal de vlog, tem canal de futebol. Tem o Porta, que chegou trazendo outro público da TV. Sabe, surgiu muito nicho maior. E ficou bom, bom pra caramba isso. Não é ruim. Tem gente que fica bravo, né? Antigamente, o AdSense era mais alto. A gente tinha o público, ganhava mais inscritos. Mas não, pô. Tem que aprender a se atualizar com cada público novo que tá chegando. Mas você mudou quanto de cinco anos pra cá? Então, é aí que tá a porcaria. Porque eu sou aquele cara, cabeça dura. Enquanto o YouTube bota lá, não pode mais falar palavrão no YouTube. Eu vou lá e gravo um vídeo falando, foda-se o YouTube, entendeu? Que é onde me quebra. É, não ajuda. Porque eu quero manter. Eu cresci assim, eu vou continuar assim. E aí a gente vai tentando mudar aos poucos. Eu tô com o cabelo ridículo. É a pior bosta que eu já fiz. Imagina, tá lindo. Obrigado. Adorei. Olha isso aqui. É pra personagem, perdeu a aposta? Não, então. Eu fiz pro ano novo, né? Só que aí eu falei, beleza. Daqui a um mês cresceu. Já faz quase um ano. Entrou pro ano novo assim, atraiu o corona, porra. É, então. É essas coisas que o corona viu que falou, ah, eu preciso dar um jeito no mundo. Não tem condição. Olha. E aí o cabelo, pra mim, é uma das partes mais importantes que tem do rosto, assim. Porque parece que eu acabei de acordar a qualquer hora do dia. Porque ele tá muito bagunçado. Você olha pra mim e você fala, nossa, tava dormindo? Olha. E deixa eu te fazer uma pergunta. E você descoloriu as pontas? O que você fez, menina? Eu... Não, eu... Eu não sei se eu não devo ter uma foto aqui. Acho que eu não vou ter. Mas eu deixei ele todo... Como é que fala? Descolorir inteiro. Inteiro mesmo. Ah! Ah, isso aí é o cabelo branco. Mas essa parte que não está descolorida é o quê? Porque ele já cresceu, é isso? É que cresceu, é. Ele vai crescendo e aí fica só as pontas. Ah, eu achei que você tinha feito agora só as pontinhas. Não, não, mas quando tava inteiro branco, tava pior ainda. Eu posso imaginar, eu posso imaginar. Tava horrível, horrível, horrível. Mas, mas você... Pera. Mas você se arrependeu um segundo depois, na primeira você falou... Não, eu sou aquele cara que quando faz alguma cagada assim, fica tentando se convencer, mudando a opinião dos outros. Então eu chegava na minha mulher e falava, ah, não tá tão ruim, né? Ela falava, é. Aí eu ia me convencendo de que não tava tão ruim. Então eu fui assim por uns três meses. Só que agora eu não aguento mais. Porque eu tô pensando em raspar em casa. Eu quero fazer isso, minha mulher não deixa. Eu tô querendo raspar meu cabelo também. Ué, mas por quê? A gente não pode sair pra cortar. Tem que cortar em casa. É isso que eu falo. E agora a minha filha vai nascer essa semana? Como é que eu vou na maternidade assim? Vai nascer essa semana? Nasce essa semana. Que legal. Tanto é que quando você chamou pra live, eu falei, vixe, vamos ver. Você imagina, do nada, no dia da live estoura a bolsa? Era até maneiro. E eu imagino aquele negócio de filme, né? Estourou a bolsa, fudeu. Aquelas correrias. Mas não é assim, né? Você já deixou uma malinha pronta pra ir pra maternidade assim que nascer? Deixei. Três camisetas pretas, três coé com a calça e um tênis. É muito diferente. A mulher separa um monte de coisa ali. Como vai chamar? É Beatriz. Beatriz, que fofo. Vocês estão meio com medo por conta do corona agora, então? Porque vai nascer? Não, na verdade falaram que a gente... Muitos amigos brincavam, falaram que a gente tá na melhor situação. Porque a gente já viveria de quarentena. Mesmo sem o corona. Porque a gente ia ficar em casa o tempo inteiro cuidando da filha. Não, a gente tá com... Mas na questão do hospital, a gente tá com medo porque... E isso aí. Porque é complicado. Só que eles fizeram muita restrição. Tanto é que nem família vai poder visitar. Só que é legal porque a gente liga pra família pra avisar e a família fala Tá certo. Tá certo. Tem que ser assim. Então você fala Legal, não vou decepcionar ninguém. Mas dá não. Eu sei. Mas mesmo assim dá um apertozinho no coração. Não, dá. Deve ser todo mundo. Todo mundo quer ver. Minha mãe mesmo aceitou numa boa. Ela falou Não, tá tranquilo. Quando for pra conhecer, a gente vai conhecer. Só que você fica mesmo. É, no fim das contas, hoje em dia, com FaceTime, essas porras, vai todo mundo vê. Ah, minha mãe não sabe. Só que eu acho que eu tô virando minha mãe. Não tô vendo. Não tô. Como é que liga essas coisas aqui? A gente, quando liga de FaceTime pra minha sogra, ela não entende. Porque FaceTime, ela acha que o telefone tá sempre na orelha. Aí você consegue ver a sujeira da orelha da pessoa. É, ela nunca consegue entender que é vídeo, é vídeo. E aí quando ele fala que é vídeo, ela fala assim, vídeo? Aonde? E minha mãe, minha mãe, ela tem aquele celular. Lembra quando tinha um Sony Ericsson, que foi o primeiro, que com música. Até eu esqueci o nome desse celular. Mas sim, aqueles de abrir ainda. Sim. Esse é o celular da minha mãe. Porque ela não sabe usar os novos. Esse tempo atrás, acho que queimou a bateria. Ela falou, ó, filha. Eu preciso que você compre pra mim a bateria do meu celular. Aí eu falei, olha aí. Falei, que coisa fácil de se arrumar. Só que tem, o que você acha no Mercado Livre? No mar de 2004, 2005, pelo amor de Deus. Agora, não vale, assim, sendo um filho legal, comprar um iPhone 7? Não tô dizendo, não, não. É aí que tá, é aí que tá. Já dei dois celulares pra minha mãe. Aí eu vou na casa dela. E aí, mãe, o celular? Quando eu olho, tá meu irmão com o celular. Falei, ó. Aí, beleza. Dei outro. Falei, não. Ah, é que o Claudinho precisava. Falei, não, beleza. Não tem problema. Mas era só ele me falar, gente. Dava um jeito. Aí, dei outro. Fui lá de novo. Falei, ué, e aí? Aí tava minha tia com o celular. Falei, então, não dá. É, não. Você tá distribuindo? Você virou as casas baías? Não tem como. Mas tem isso mesmo, né? Banho, mas não precisa. O celular tá ótimo. Ele me resolve. Ah, Kiko. Faço tudo e o celular nem funciona. Cara, cai a tela na nossa frente. Tá vindo o nome do meu irmão aqui. O nome do meu irmão é Cláudio, de verdade. Eu li os comentários aqui. Os caras, Cláudio, olô. Ué, porque Cláudio é um nome mega comum. É, não. Mas eu concordo com a galera. Você acha Cláudio estranho? Cláudio é estranho. Eu acho Cláudio normal. É nome por quê? É nome antigo, será? Eu acho que é nome antigo. Minha mãe botou nome antigo. Cláudio e Tereza, o nome dos meus irmãos. Tereza, é. Tereza é complicado. Minha mãe chama Isabela Tereza Cristina. Sabe qual é o nome da minha mãe? Síria. Tipo país? Então, só que é com C. Meu Deus. Eu nunca vi ninguém economizando a minha mãe. Síria. Síria. Será que tem a ver com sírio? Tipo sírio de Nazaré, o sírio, aquelas coisas? Eu preciso perguntar lá pra minha avó pra entender, mas a minha avó não é muito critério, porque o nome dela é Severina. Então, aí já não... É meio complicado. Foi uma tentativa de punição de uma gestão pra outra. Um vai passando pro outro, ó. Ah, é? Meu nome é esse? Toma esse aí. Meu nome é esse? Toma esse aí. Só que pune o próximo, não pune o anterior, né? Então, aí na minha geração foi melhorando, né? Júlio, beleza, até vai. E aí eu tô melhorando pra minha filha também, Beatriz, legal. Mas Júlio, Júlio, será que Júlio não é nome de velho? Eu tô achando Júlio e Cláudio da minha idade. Ah, então, eu tô me tornando um velho. Eu acho que bem provável. Seu Júlio. Então, pra saber se é de velho, é só botar o seu antes. Seu Júlio. Seu Fábio. Seu Fábio é um senhor, é um doutor, não é um velho. Seu Fábio é verdade, Fábio é mais recente. Engraçado porque na minha turma, quando eu tava na escola, na minha classe eram três Fábios. Eu não sei se tá pior de boné ou sem. Olha, o problema é mais a cara, não é nem o cabelo, mas... Toma um. Eu tinha três Fábios na minha turma, era um nome muito comum. Mas, curiosamente, não tem tanto Fábio... Agora até tem, né? Se bem que tem o Fábio Rabin, tem o Fábio... Fábio rolou, Fábio tem mesmo. Não, e na época da escola, porque assim, todo Júlio... Você conhece algum Júlio? Meu tio Júlio, eu tenho um tio Júlio. Júlio César, não é? Júlio César. Isso que é a merda, todo Júlio é César. E o meu sobrenome é Pinto. Então, na escola, tinha três Júlio, aí falava Júlio de Santos, Júlio de Souza, Júlio Pinto. E aí vinha aquela risada boa, aí eu abaixava a cabeça. Bullying, bullying, bullying. Júlio e Pinto. Mas eu, na minha turma, tinha uma pessoa que chamava Alica. Alica? É, que é o nome havaiano. E tinha uma menina chamada Rubi. Rubi? Ela era uma novela do SBT. Rubi? É verdade. Não, SBT... Tem sempre esses nomes do Rubi. Então, eles levavam a... Porque sempre que tinha o exame médico, ah, na educação física, para as meninas, o cara ali ia chamar, Alica! Então, ah, 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 homem, não é mulher. E para os homens, eles falavam Rubi. E a gente, ah, ah, não é isso, né? Você acredita que eu fui dispensado do quartel por conta do meu nome? Como assim? É, porque eu estava lá no... Eu fui fazer lá... Eu até esqueci os nomes lá, mas você vai no quartel lá para fazer... Para se alistar, né? Para se alistar. E aí sempre tem aquela fila e eles chamam por nome, né? É. Quando chamaram meu nome, todo mundo deu risada. E aí o que o cara fez de punição? Falou, vem cá, que eu vou te liberar. Você estuda aí, ó, já vem. Fui liberado. Quase agradecer, galera. Obrigado, porque eu não queria, né? Tipo, entende? Mas peraí, mas riram? Porque eu não quero, não queria. Mas riram porque te reconheceram? Não, na época eu nem fazia nada na internet, mas riram por causa do nome. Porque o cara falou... Júlio Cossiello? Júlio Pinto. Não, Júlio Pinto. Júlio Pinto. Poxa que pariu. Eu sou de 18 anos, ela ainda assim é um deve mental. Não, mas não muda. Isso não muda. O homem não evolui. Chega nos 16, trava. E aí fica assim pra cima. E fica assim pra cima. Quando eu me alistei, eu lembro que eu fui com um amigo meu, o Pedrinho, pra ele se alistar. E aí ele falou assim, Fábio, deixa comigo, que eu tenho um tio que tem um contato, que vai resolver a gente, que a gente vai precisar. Falei, beleza, não tem importância. Você também não queria, né? Não, não. Aí fomos lá. Então, beleza, nos alistamos. Aquele momento, todo mundo pelado, constrangimento e tal. Aquele teste pra soprar, pra ver se... Pra soprar aqui, pra ver se o saco mexe, né? Se mexe ou não mexe. Aí, daqui a pouco estamos numa fila lá. E aí desdividiram a gente. Foi Pedrinho pra um canto. E eu, pô, eu já fiquei meio apavorado. Eu não perdi meu pistola. Onde que Pedrinho foi-se embora? Mas aí eu fui pra uma fila e o cara falou, tá dispensado. Parabéns. Eu falei, ah, beleza. Saí, tô esperando o Pedrinho. Aí, nada de Pedrinho, nada de... Uma hora esperando, não tinha celular, né? Uma hora esperando, uma hora e meia. Eu falei, gente, cadê Pedrinho? Eu fui falar com o cara, desculpa, eu acho que o Pedro tá com problema. Ele é parente do General Flau. Aí o cara, assim, não. Parente, peraí, um e outro. E aí fui eu atrás do cara. Quando a gente foi ver, o Pedrinho não só tinha sido selecionado, como ele já estava participando de uma prova pra selecionar se ele queria ser paraquedista, se ele queria... Já tava escolhendo o futuro dele ali. É, é, é. E ele tava apavorado e eu cheguei lá na porta e o Pedrinho... Vem, vem, vem. Corre! Foi aí, não, eu tô nem se enxergando. Eu salvei o Pedrinho do Exército. Meu Deus. Não, mas imagina a pressão, porque o Pedrinho também não queria e ele já tava escolhendo que ele ia ser paraquedista, era fuzileiro. O que que eu faço? É muito idiota isso, cara. Essa coisa de homem ter que ter lá no Exército, dá um certo pânico, né? Mas também deve ser muito esquisito. A pessoa não quer ser do Exército, mas o Exército escolheu, vai ser você mesmo. E aí? Tipo, é você. É. Não, e eles apavoravam a galera, né? Eu lembro que quando eu cheguei, num dia lá, tinha o horário certinho, né? Sete da manhã. A minha sorte é que eu morava exatamente do lado. Então, eu acordava às 6h50, tava lá, limpa uma remela na fila, mas tava no horário. Aí um cara chegou atrasado 10 minutos. Tadinho. Pra entrar aqui, ó, vieram nele aqui, ó. O cara passou na fila, olhou no olho de todo mundo. Aquele negócio, você já dá aquela travada. E você fala, será que eu olho no olho dele, ou será que eu olho pra baixo? Ou será que eu bato uma continência? Não sei, você fica assustado. Aí ele olhou pra mim e tal, e eu... Opa, tô de simpática, ele. Só olhou sério. Falei, beleza. Aí o cara atrás, atrasado, ele começou a falar, chega o atrasado, né, chefe? É. Então vai lá pro fim da fila. Mandou ele lá pro fim da fila. Não, você vai ficar lá no fim. Você vai ser o último. Eu vou te atender a hora que eu quiser. Ele falou um monte. Você tá querendo se alistar? Não, não quero. Ah, é? Então você vai ser o primeiro que eu vou pôr aqui. Começou a entrar na cabeça do cara. O cara começou a tremer. Sabe? Deu crise de ansiedade. E eu do lado, né, tipo... Ei, calma. Sabe? Querendo ajudar. E não tinha o que fazer. Que medo, né? No meu, tinha um momento que ele tava todo mundo sentadinho nas cadeirinhas, e era meio um zigue-zague de cadeira. Aí quando levantava um, todo mundo levantava, dava um passinho pro lado e sentava na outra. E aí teve um imbecil que a cadeira da frente vagou, ele pulou por cima da cadeira. Amigão, chamado, não. O cara de longe rolou um... Amigo! Ei, você! Caralho, todo mundo já fudeu. Fudeu, vamos comer o cu dele. Fudeu, fudeu. Você com 18 anos, homem com 18 anos, se oferece, fudeu. Aí o cara pula de volta. É um moleque que pulou de volta. Agora você vai ficar em pé o tempo inteiro pra ser... Aí o cara... Sim, sim, senhor. Aí ainda meteu um sim que o cara falou. Sim, o quê? Sim, senhor. Cara, foi um constrangimento. E você do lado... Eu só pensava, graças a Deus que não sou eu, bem feito. Quando alguém chama atenção, já não vai ser mais como você, né? Mas aí você fica com ódio do cara também. Porque quando a gente tava no alistamento, é a hora do hino. Você vai cantar o hino. Aí um cara erra o hino, tem que voltar do zero. Aí você... Os caras criam um conflito. Todo mundo começa a odiar essa pessoa que tá aí. Você fica até com medo. Mano, quando sair aqui, os caras vão matar esse cara. É o Big Brother do deserto. Eles querem criar confusão. Ô, Júlio, você já tá com o quartinho todo pronto, decoradinho? Ou você é dos caras que botou um colchão no chão e falou, já é o quarto, meu filho. Tá aqui. Não, não. Tá doido. Tá pronto. Mas assim, a gente não fez nada demais. A minha esposa queria. Ela queria colocar, mudar papel de parede, pintar e não sei o que, escrever Beatriz. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Só que, mano, ela não vai nem lembrar disso. Não vai nem. Tipo, tem que ser um quartinho bonitinho, com tudo ali que for usar. E aí, por causa do coronavírus, não pode nem subir gente aqui no prédio. Então, a gente teve que improvisar com o que já tinha no quarto. E mesmo assim, ficou bonito. Já era uma paredinha ali, bem pintada. A gente botou um berço que combina com a parede, com a cor igual. Então, tipo, não precisava tudo isso. No fim, ela mesmo olhou e falou, nossa, ficou até mais bonito do que eu pensava. Olha aí, ainda economizou uma dinheirota e bonito. Aí eu falei, e ainda bem que eu não falei isso pra ela, porque eu preferia do jeito que tá. Mas se eu falasse, ah, não é melhor, sabe? Ah, tá, você tá, nossa, você não quer? Então, eu deixei. Ficou desse jeito. Ah, bonitinho, bonitinho. Você, você tá preparado pra não dormir mais? Então, muita gente me fala, mas eu já tenho muito problema de insônia, porque eu sou bem ansioso. Você deve ser assim também, né? Ou não? Eu não. Quando eu deito, eu durmo. Puta, eu queria ser assim. Eu deito e minha cabeça fica, amanhã o que que eu vou fazer? Não, mas não pode. Essa é a besteira. Eu fico assim. Minha cabeça fica também, mas daí eu mudo o meu pensamento. Se eu pensar em trabalho, eu não durmo. Eu começo a pensar em trabalho, aí eu faço merda, eu fico assim. E aí eu tento, às vezes eu paro, não, vou fazer alguma coisa aqui pra distrair. Passa dois minutinhos e já volta pro trabalho. Aí eu falo... Então eu já durmo muito mal. Minha dica pra dormir é o seguinte. Quando você estiver com sono, logicamente. Já deitei, não adianta ele estar nove da noite, não vai dormir. Deitou na cama, leite duas da manhã. Vou dormir. Fechou o olhinho? Pensa no caminho... Tá bonito. É, não tem jeito. Pensa no caminho da tua casa até, sei lá, a casa da tua mãe, de carro. Você vai fazendo ele andando e você vai olhando pelo seu cérebro, você vai vendo a sua... Como se estivesse lá. Como se você estivesse indo de carro da sua casa pra casa da sua mãe e você vai se lembrando. A sua rua, desse lado tem isso, daquele outro, tem aquele outro. Aí para nesse sinal, depois no outro sinal tem a cor. No meio do caminho, tudo orna. É sério? Eu vou tentar hoje. Mas não pode acontecer. Eu já perdi conta. Se voltar pro trabalho, perde. Não adianta. Não pode ser... Tem que ir andando, tem que ir... Vai andando no seu carro. Ou isso, ou uma casa antiga que você tenha morado na sua vida, fica recordando todos os lugarzinhos dela. O canto, como era a decoração, como é que tinha aquele sofá. Aí eu ia pra outra sala, aí tinha cozinha. Você vai... Tá, mas aí no dia... Por exemplo, eu vou imaginar eu de carro indo pra casa da minha mãe. Não, não imagina você dirigindo. Porque aí no dia que eu estiver dirigindo, eu vou dormir, bater o carro e morrer. Eu não tinha pensado nisso. Então não é muito bom te responder na próxima live. Aí eu vou ficar assustado. Vou ter que fazer outro caminho quando for lá na minha mãe. Eu quero te agradecer muito por ter uma semana pra nossa criança você ter participado da livezinha aqui. Conta comigo, obrigado. Você sabe que eu sou muito seu fã. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso? Eu sei que a live é sua. Lógico, lógico. Mas eu sempre tive uma dúvida. Como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Você é quantos? é filme, é porta, é novela, aí tinha talk show e era tudo junto. É cocaína. Ah, então é coisa boa. Obrigado mesmo. Você sabe que é sempre uma honra. Obrigado. Vamos tirar a nossa foto. Nossa foto. Peraí. Olha lá, tá vendo? Vamos tirar com o seu cabelo. Peraí, mete a cabeça. Não, aí, eu não sei mexer. Peraí. Peraí, fica aí que boa. Ó. Peraí, tá aparecendo meio uma mistura de... Aparece o nariz de quem? Qual que é o nariz que vai ser? Tá bom. É uma mistura de Bruno Garcia com Felipe Neto. Peraí. Foi, foi, foi. Manda pra mim depois. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Tamo junto. Parabéns. Tô acompanhando aí. Um beijo pra você, pra sua mulher e pra Beatriz. Tamo junto. Sou seu fã. Obrigado. Até nós. Tchau, tchau. Cocielo, maravilhoso. Hoje tivemos Raçul e Cocielo. O papo foi muito divertido. Foi praticamente um stand-up, uma contação de causos alegres. Todo dia, às sete horas, eu faço live aqui com convidados especialíssimos. Amanhã temos Rafael Portugal e temos Marcos Pasquim. Na quarta-feira temos... Ah, eu sempre esqueço e quarta-feira é um dia ótimo. Celso Portioli e Percez Siqueira. E quinta-feira temos Padre, Fábio de Mello, Galvão Bueno. Tem muita gente boa. Todo dia, às sete horas. Amanhã, estreia Homem. Segunda temporada no Comet Central e na Amazon Prime Video. Às dez da noite. Assistam. E eu também vou fazer uma live falando com todo o elenco e tal. Vai ser legal. Então assistam a temporada de Homem. Continue assistindo Porta dos Fundos. Aquele papo todo. Vocês sabem. Hoje tem papo de segunda, às dez e meia da noite no GNT. Um beijo pra vocês. Um beijo pra... O que é isso aqui? Loure Chiodini. Manda um salve, Fábio. Um salve, Loure Chiodini. Um beijo pra todo mundo.